Reitor Dili, Instituto of Business de Aitê, no Reitor Universidade de Paz, atu a declaração ne relaciona a tensão política. Nebe acontece e a Parlamento Nacional, e a semana ainda ne. Acadêmico Sernes explica que cada político não se tem que reduz a tensão política ou de foco para resolver o problema. Crescimento econômico, povo união e arrelaram. Nebe mono, a fã acontece em passe político durante o Tinentolo. Não aumenta a situação sobre o coronavírus. Cá Covid-19, Nebe continuou a lauta hoje em loron. Também o Reitor Sera Russo, o líder político Sera, tem que bucar malo que o Ramutuk soluciona a situação hiracné. O depovo, o labileteiro está. Os partidos políticos, Sera, são sensitivos para a situação. Também, hoje em loron, trabalhadores do setor privado, rígula o malá com o meu serviço. E também, em reação, o risco. Nebe, mais o Covid não é assim, nos anos, e também a economia amada, aumenta a tensão política. E também, no tipo de trabalho, o partido político e o jogo político, o game político não é assim, a fã certeza vai ser o investidor. A gente tem que normalizar a situação política. A líderes tem que abrir a mão, a gente tem que ajudar a solucionar a fase política. A gente tem que concentrar e ter que normalizar a economia. A gente tem que ter impacto, a gente tem que ter receitas e rendimentos que sustentam as necessidades de sua família. Depois, estamos em estado de emergência, a gente tem que fazer actividades. Então, o regra de estancia social, o que elas estão, o que estão a fazer, se vai fazer o que o povo que está fazendo. Isso tem que fazer a saúde, isso é apenas um dia que urgentemente, para depois, tem que ver o povo que está fazendo, se vai fazer isso, para depois, tem que fazer as actividades. Depois, as actividades estão fazendo, estão fechando a receita de rendimentos rumo, para ver melhorar as necessidades de sua família. Enquanto tendência política mosso, a rua e a tina gringos no assinito, e a neve governo minoria forma o seu partido Fretilin, no PD, dura durante fulancia. No presidente da república declara dissolver o parlamento ou deconvoca a eleição antecipada. Neve manan maioria absoluta, o seu ANP, composto-se partido CNRT, PLP no Cundo, mas veja a aliança nerasic, na Xobu e redalanclaram. A rua e o seu orçamento geral do Estado, tina gringos no arruanulo, neve Sumba e o Parlamento Nacional. No Iatina Gringos no arruanulo, o presidente da república decreta o estado de emergência relaciona o surto do Covid-19, onde aplica a regra de instância social, e a neve, a feita mosso para o povo Barac-Nemores, também tem que ir lá e o uma, no trabalhador tem que ir lá com o serviço, também o empregador será lá e o sangue do selo. Felicitas por vocês, Batli Sarmento, Dímen.